Bom, é necessário dizer tendência de alta no longo prazo, tá? Vamos para a contagem de ondas de Hélio, acho que o que me aparenta ser isso aqui é um contexto de correção, tá? Toda essa estrutura aqui, ela não tem cara de impulso. Deixa eu marcar aqui, eu vou usar um quadrado para ficar mais claro o que eu estou falando. Essa estrutura aqui, essa estrutura que eu me refiro, apesar do preço ter havido uma valorização no preço do ativo, eu não vejo isso aqui como parte da tendência de alta, tá? Eu vejo como uma correção. E se isso aqui é uma correção, é a correção da correção, na verdade, né? É uma onda B, tá? Então isso aqui é A, mesmo contexto, muito parecido com o que a gente viu em Fleury, tá? Eu não considero que a onda, que a correção tenha terminado aqui no fundo, na região do 15, 14, 70. Então eu não considero isso. Para mim, tudo isso faz parte de uma correção e, infelizmente, também, para esse ativo, eu vejo como um contexto de baixa no curto prazo. Não vejo muito sinal de fundo aqui para retomar a tendência de longo prazo de alta, tá? Então, para mim, contexto de correção e difícil falar em tendência, não é tendência, né? Mas é um contexto corretivo, né? Não vejo entrada no papel, por enquanto, na compra. Então, vamos ver aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto